Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Bos aqui e um dos vídeos que eu mais curti gravar esse ano foi vídeo upando cartinhas, que basicamente ninguém upa. Fiz muito vídeo assim e um dos mais pedidos foi para eu upar esse carinha aqui, esse corninho do Galset com essa foto bizarra e uma cara, como já de se esperar, horrorosa, com estetes ridículos, com impulso legal, mas né mano? Que cara, é uma carta ruim. E lembrando que esse ano aqui eu fiz vídeo upando o pior tacante, o Hulk, Roger Guedes, o mais forte, o mais baixo, o mais alto, super dobras costas, tem até essa playlistzinha aqui que eu criei ó, o pano de jogadores. E assim, eu postei vídeo ontem comentando ó, sobre a data do reset que vai ser dia 18 do 1, ou seja, daqui a uma semaninha né? E velho, o ano que vem, devido a mecânica do jogo, vai ser muito mais complicado eu pegar uma carta como esse Galset aqui né? E simplesmente com as coins eu upar ele pro over mais alto. Vai ser quase impossível de eu fazer isso aí o ano que vem. Então vamos aproveitar esse ano aqui pra fazer essa brincadeira, beleza meus lindos? Então se você curte essa série, já deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho. Se você puder e quiser vir, membro do canal Sobrinho do Bosna e tô gravando esse vídeo aqui na conta do Guruzão, ele acabou emprestando mais uma vez, valeu aí Mena. Vamos pôr aqui o Galset, é o seguinte, sobre esse Galset aqui, eu vou usar ele como atacante, porque ele como milcampista, ele mal apareceria né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa com esse cara aqui. Porém, pra eu upar esse corninho aí né, eu vou ter que fazer uma baguncinha um pouco diferente. Eu vou ter que pegar essa carta que eu comprei aqui de atacante, que eu nem lembro que over que ele é, peraí que eu vou achar. Essa aqui ó, vou ter que pegar esse correia, jogar o Ronan em cima dele, aí eu vou upar aqui 26, Ronan aqui é uma carta que transfere XP né, de atacante para milcampistas e vamos vir agora aqui no Galset e vamos subir ele com essa cartinha aí ó, e agora sim jogar ele para o over 110. Em canal do Guruzão, eu vou colocar no comentário fixado, escrevam lá hein galera. Final de Fifa aí o ano que vem, o Guruzão vai voar se Deus quiser. E ó, eu já falei que o design das cartinhas desse homem, esse cara é muito bizarro véi, olha a cara desse corninho. Ele tem mania de fazer careta em foto, vou colocar até o print aí de umas fotos dele fazendo caretinha, beleza? Velo ridícula, chute horroroso, velocidade nojenta, uma carta horrível né? Vamos jogar um joguinho de DDA, depois encontrar um e torcer para fazer pelo menos um gol com esse cara. Peguei um over mais baixo, então ele vai ter chance, pelo menos aqui né, de fazer alguns gols. E galera, o EP final da novela do Boss já está sendo produzido hein? Comecei a editar ele hoje, vai ficar um negócio bem legal, não percam por esperar. O sorteio da do zero vai rolar em breve também, assim como uma live, cadê o Gausset? Ele é alto hein? Eu nem vi, não cheguei a ver status de altura dele, mas achava que ele era baixinho, muita foto de baixinho que ele tem, mas aqui ó, tem uma altura até que boa, meu senhor de céu, um caminhão. Caramba velho, será que eu vou conseguir perder com esse cara aí? É, me surpreenderia mano, cadê ele? Ó, vai ser o primeiro gol cara, pelo amor de Deus. Velho, olha esse chute galera, passe vai, assistência, boa. Caramba, tô surpreso. Aí não é o Gausset, a Oi, achei que era o Gausset, já mandou uma coberturazinha se fosse ele também. Agora ele aí, mete a pancada aí cara, golaço, assistência. Bom, é isso, vou tentar fazer um gol com ele, se não der um gol, vamos pelo menos uma assistenciazinha, vai? Já que ele é o meu campista improvisado. Ave Maria. Vai, corre cara, corre cara, vai ser muito lento. Quero ver um drible dele. Nossa, um caminhão driblando. Passa aí, vai. Mal, muito mal, muito mal. Mas mais uma vez, meus lindos, novela do boss EP final vai rolar segunda-feira, a do zero em breve e live domingo, vendo o time final de vocês, hein? Vai ser legal. Durante a semana e nos comentários fixados, nos grupos aí, eu vou soltando mais informações, beleza? Lembrando que na live, ah, mano, eu acho que todo mundo vai querer participar, né, da live final, vendo times e tal, né? Vai querer que seu time apareça e um jeito de você garantir que seu time, olha, que seu time vai aparecer na live final, pra ficar registrado aqui no canal, tá bom? Live de suíte, céu, que gols horrorosos, perdidos. É, um jeito de você garantir que seu time apareça na live final é se tornando um membro do canal. O sobrinho do boss tem, como sempre, prioridade nas lives, analisando times, hein? Não vacile. Ó o drible dele. Boa, garoto. Mano, o meu chute tá muito ruim, galera. Boa. De coberturazinha. Linda, gausset. Bom, se ele não fizer nada no contra um, deu pra fazer ali, ó, pelo menos uns golzinhos no DDA. Quase que eu tô empatando o jogo também com um cara-ovo bem mais baixo, né? Aí não pode, boizinho. Aí não pode, boizinho. Tem que vencer, né? Agora já era, é nóis. Boa, gausset. Craque do time. Craque, craque, craque. Agora vamos para o temível um contra um. Bom, estratégia um. Vai ser chegando aos poucos, tocar pra ele no pé, está de primeira. Estratégia dois. Fazer uns cruzamentinhos pra ele. Vamos ver o que vai dar certo. Ou se nada vai dar certo. Cara, a bola foi sobrando de uma forma ali, quando eu consegui nem fazer nada. Foi batendo pra lá e bate pra cá e o cara domina indo pra trás, aí sobra. Mas beleza. E o Gullit na frente, deixa passar. Tá certo, hein? É pra se despedir com chave de ouro, né? Da série do FIFA 22, 21. Agora que eu acertar o lançamento, droga. Nada dando certo, velho, nesse começo. Primeiro tempo assustador, galera. Vou pôr no ofensivo aqui já. Tô nem aí mesmo. Cadê o Gausset? Olha ele ali. Vai, Gausset. Passa. Domina. Aff. Vai, Gausset. Meu Deus. Meu Deus. Quase. Bom, foi a única chance concreta que o nosso craque teve durante o jogo. Vou mais um. Vou enfrentar o mesmo cara, velho. Vamos ver se ele vai dar sorte nos primeiros dois gols de novo. E não é que ele vai dar sorte de novo, cara? Mano, meu Robertson saiu da bola, velho. Não tá legal hoje não, bicho. Tá complicado. Nem no lançamento tá dando certo. Vai, Gausset. Tipo, a área. Ah, velho. Pô, Gausset. Passe bobo, mano. Pô, velho. Gausset errou um passe bobão ali no meio, mano. Será que eu fosse por cima aquele passe ia dar certo? Não é difícil. Vai, pelo amor de Deus. Chega na bola. Cadê o Gausset, cadê o Gausset, cadê ele? Segundo pau. Aleluia. Boa, Mito Gausset. Lindo. Ainda bem que ele não ficou dentro da área. Lindo, lindo. Tô perdendo de novo? Tô. Mas o Gausset fez o gol dele. Isso que importa, meus lindos. Quem vai passar? Ah, queria que fosse o Gausset de novo. Mas tá bom, olhe. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deu pra buscar pelo menos um empate aqui. Gaussetão fez gol. Golaço. Golaço, golaço, golaço. E com isso eu me despeço da série O Pano de Jogadores, tá bom? Brigadão. Primeiro, né? Que os primeiros episódios que eu fiz o Pano de Jogadores foi na conta do Jotinha, algum deles. Um abraço ao Jotinha, um abraço ao Guruzão. Eu acho que eu fiz também na conta do Thiarlene. Um abraço ao Thiarlene, né? E se você não viu algum desses vídeos aqui, por favor, veja. Se não viu informações sobre o lançamento do FIFA do ano que vem, por favor, veja também, né? E tem muito conteúdo aqui, meus lindos. Em breve, EP final do Zero, EP final no Vale do Boss. Não tô sarado ainda, mas é isso, meus lindos. Deixem o like aí. Se puderem, quiserem, virem membros do canal, Sobrinhos do Boss. Vai ser muito útil na live final, vendo o time final de vocês. E é isso. Falou, valeu, foi. E tamo junto, meus lindos.